Alô amigo taxista, deixa eu te falar Tô precisando que você tenha que me buscar Bebi demais e não tenho condições de dirigir Por isso eu decidi deixar meu carro aqui Só te peço por favor, não demore muito tempo Porque o dono quer fechar no estabelecimento Tô te esperar lá fora, sentado na calçada Quando chegar, explico o endereço da safada Que tá fazendo isso comigo Pode cobrar bandeira dois Pra ir ouvir das minhas mágoas no caminho Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher noitinha Quando tu vai nas cor e atrás Mas era fita, a minha terminou comigo por mensagem Milagro desse jeito, foi muita sacanagem Me leva lá que isso não vai ficar assim Ainda tem orgulho aqui dentro de mim Vou falar na cara dela, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Oh, mas é essa vez Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher noitinha Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher noitinha Mas é difícil demais gostar dessa mulher noitinha Rapaz, é difícil demais gostar dessa mulher noitinha Mas é difícil demais gostar dessa mulher noitinha Eu vou te ver com a cara dela, depois de tudo que cê fez Eu vou te perdoar Oh, mas é essa vez DJ Samu no Beat